o Raul Dornelis mandou, tenho 1,80 22 anos, 91 quilos e 10% BF qual o limite de massa magra que uma pessoa totalmente natural consegue então, na verdade não existe esse limite, o que existe é se você está fazendo aquilo que você precisa fazer para você evoluir você tem que pensar que quando você desenvolve o seu físico é como se você respondesse um problema fisiológico, quando você atinge outro físico a pergunta muda, então o que você fez para chegar onde você está não é a mesma coisa que você precisa fazer para superar onde você chegou, lembre-se disso, então a melhor coisa é, procura um profissional de educação física, apresenta para ele o que você está fazendo, pede para ele analisar e criar uma uma periodização para você que é uma forma de você variar para você ir aumentando a quantidade de trabalho físico que você faz na academia, você tem que raciocinar que a resposta do físico ela é proporcional à quantidade de trabalho que você faz só para te dar uma conta média um atleta profissional de nível médio ele treina mais ou menos de 40 a 60 séries de um músculo por semana isso quer dizer que a cada 7 dias por exemplo, ele faz 60 séries de peitoral 60 séries de peitoral é equivalente o que? 10 séries de aliás, 10 séries não 60 séries de supino então, são 6 exercícios diferentes, 10 séries cada um supino inclinado, supino reto, supino declinado crossover, flyer alter, flyer no crossover então, você tem 6 exercícios faz 10 séries de cada um isso daí é mais ou menos o que um atleta de nível médio profissional treina quanto que você treina? se você fizer supino inclinado, declinado e reto, que é o que a gente fazia na nossa época você treina 12 séries de supino por semana se você repete isso daí, você treina 24 olha só, para 40, que é o basal você precisa dobrar o que você treina agora, não adianta chegar amanhã na academia e treinar o dobro, não é assim você tem que ir progredindo progressivamente então, na semana seguinte você aumenta 2 séries na outra mais 2, na outra mais 2 mas é o profissional de educação física que cuida de fazer essa programação para você mas e se eu resolver aumentar isso de uma vez? a única coisa que você vai conseguir é criar uma situação para o seu organismo onde o estresse é muito maior que a informação modificadora o exercício é uma informação modificadora pensa assim se a sua namorada chegar para você e falar assim ai amor, me leva no cinema eu gostaria tanto de ir o que você vai fazer? você vai se virar do avesso para levar ela no cinema e se ela chegar berrando você você é uma porcaria, você é um lixo eu vou largar você, você não me leva no cinema você vai olhar para a cara dela e falar cara, o que você quer que eu faça? o músculo é assim então você tem que manter esse diálogo o diálogo é o que? é você dar para ele só um pouquinho a mais de informação do que ele tolera porque senão você estressa ele de uma forma que ele não se recupera e se ele não se recuperar você não tem progressão thank you eu olho pra trás então eu vou dar para o licençamento então eu vou dar para o licençamento então eu vou dar para o licençamento e eu vou dar para a inglês